A internet se amplia se bem em seu trabalho quando a investigar se refere. Y desenterrou é o passado de William Shakespeare, é o escritor e Y dramaturgo. C e Sharon Lucena Leme entus em Los que Adal Shubman, esposo de Annie Hathaway, tiene um parecido físico assombroso com el escritor. Y lo más curioso es que William Shakespeare tuvo una esposa la madame Annie Hathaway, Annie Hathaway is being talked about for who are beauty but what about the fact that who are husband looks very similar to William Shakespeare and William Shakespeare's wife's name was literally Annie H. H-A-A-T-H-A-W-A-Y pic.twitter.com barra ur 0x4 bnl 8n, símbolo de feminino, arroba pitblack 0rl. July 1, 2018 E o internet se envolve ao loco depois de las comparaciones, como, esta pareja volviói ao tiempo, ou, se ama ban tanto que regressaron para estar juntos, y outros similares. Desfocuse artime travellers pic.twitter.com barra mf6q, símbolo de feminino, arroba pitblack 0rl. July 1, 2018 So in love the came back for each other, isa. Pic.twitter.com barra h1mqhn2g6, brilhos, arroba underscore 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 easy call que ni, July 1, 2018 Apesar de elo, y el tiempo, estinuasse estragos en Annie Hathaway, que iluce exactamente igual que en la época en la que protagonizó, diario de la princesa. Desfocuse artime travellers pic.twitter.com barra 5vmq2xmoobis, natan, arroba natanduart underscore, July 2, 2018 Precalificato o crédito paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares mdp Te damos respuesta em 48 horas y, puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx